Olá galerinha, aqui quem fala é a Vanessa, sou do canal dos três amigos e portanto você está vendo hoje, eu estou sem meu irmão, né, que eu não decidi, eu estou gravando só com ele, e sem eu e o Jefferson também, o Francisco foi para a escola e o Jefferson também foi, então, portanto, só vai estar eu gravando hoje. E hoje eu vim gravar um vídeo mostrando fotos minhas de antes, para ver se eu mudei alguma coisa, para ver o que vocês acham, mas para mim, eu acho que eu não mudei nada, eu continuo a mesma coisa, com a mesma cara, passa ano, ano, e eu nunca mudo, eu só cresço, fico magra, mais nada, então, aí eu vim gravar, vamos ver o que vai dar, né, Vamos ver o que vocês acham aí, vamos para o vídeo Fui! Fui! Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós aí, tá aí pro gerente O leta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Dança o boneclad, eu de juju, ela de dente A cena é na nave Hoje nós aí, tá aí pro gerente O leta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Dança o boneclad, eu de juju, ela de dente A cena é na nave Ser russo não dá Não dá Não dá Não dá Blegadão de tatuagem Ela brisou no meu trate Sabe que eu sou da nave Ele moro na comunidade Sou coroa embaixo, enquanto eu faço em começo Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisa pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto incomodado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós aí, tá aí pro gerente O leta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Dança o boneclad, eu de ju, ela de dente A cena é na nave Hoje nós aí, tá aí pro gerente O leta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Dança o boneclad, eu de ju, ela de dente A cena é na nave De russo Não dá 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 Só pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto incomodado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós aí, tá aí pro gerente Plec Plecadão de tatuagem, ela brisou no meus trate Sabe que eu sou da favela e moro na comunidade Só coroa embaixo, enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisa pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto incomodado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós aí, tá aí pro gerente O leta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Casal bonecaide, eu de juju, ela de dente A senhora na nave Hoje nós aí, tá aí pro gerente O leta quebra, sem cap e o fico caguetá O vingão chamaram, segunda parte Casal bonecaide, eu de juju, ela de dente A senhora na nave O leta quebra, sem cap e o fico caguetá Brincadão de tatuagem, ela brisou no meu trate Sabe que eu sou da vavela e moro na comunidade Seu coroa embaixo enquanto eu faço o começo Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisa pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto incomodado Porque a princesa já se cantou no vale Hoje nós vai cair pro gerente O neta quebra sem cap e os bigos aguentar O vingão chamaram, segunda parte Dação Boniclade, eu de Juju, ela de 10 Acelerando a nave Hoje nós vai cair pro gerente O neta quebra sem cap e os bigos aguentar Pode ser que meu jeito fechadão Plante coisa em mentir de me enfeitar Uns me acham bem radicalzão Outras acham a gente mó treta